Programa Acervo Origens, sons que tocam o Brasil. Programa Acervo Origens, sons que tocam o Brasil. Lá no nosso site, além dos programas, você também pode ter acesso a parte de nosso Acervo de Discos, que vem sendo gradativamente digitalizado e disponibilizado gratuitamente para download na aba LPs. Curtam também as redes sociais do Acervo Origens. Temos uma página no Facebook, um perfil no Instagram e um canal valiosíssimo no YouTube. Mais recentemente, o Acervo Origens vem fazendo lives na plataforma chamada Twitch, TWITCH. Curtam também o Acervo Origens lá na Twitch. O Acervo Origens conta com o apoio cultural de duas lojas que detêm os maiores acervos de música brasileira aqui em Brasília. A Discambo, que fica no Conique, e o Sebo Musical Center, que fica na 215 Norte. Sempre uma alegria, uma honra e uma enorme satisfação poder ocupar este valiosíssimo horário para difundirmos a pesquisa do Acervo Origens. Para começar o programa de hoje, vamos com o violão solo de Antônio Carlos Barbosa Lima, um dos grandes nomes do violão erudito brasileiro, e que, em 1966, gravou o LP chamado Recital Brasileiro, com obras de José de Oliveira Queiroz. A primeira do bloco se chama Mazurca nº 2, depois ouviremos Choro nº 3 e, por fim, Viola Baiana. Todas as três músicas são de autoria de José de Oliveira Queiroz, com o violão de Antônio Carlos Barbosa Lima. Sejam todos bem-vindos ao programa Acervo Origens. 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 Tchau, tchau. 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 Que maravilha de encontro, hein? Acabamos de ouvir Maurício Einhorn, Sebastião Tapajós e a participação muito mais que especial de Arismar do Espírito Santo quebrando tudo nos improvisos e segurando com aquele groove que é inconfundível. Com eles ouvimos Lua Joá de Sebastião Tapajós e esta que acabamos de ouvir se chama Ari Olha de Maurício Einhorn e Sebastião Tapajós. Seguimos com o programa Acervo Origens que traz agora quatro faixas de um álbum lançado em 1979 pela Discos Marcos Pereira chamado Rumo Norte que tem a cantora Irene Portela nascida em Codó no Maranhão em junho de 1945 e falecida em Itapecerica da Serra em setembro de 1999 e portanto com 54 anos. A primeira do bloco é Sanharó de João do Vale e Luiz Guimarães. Depois ouviremos Fogo no Paraná de João do Vale e Helena Gonzaga. Em seguida Passarinho de Autoria de João do Vale. E por fim, de São Luís a Teresina de João do Vale e Helena Gonzaga. Só deu João do Vale aqui, hein? Com vocês, Irene Portela cantando João do Vale e seus parceiros aqui no programa Acervo Origens. Música Tocando neste tambor eu balanço, mas não caiu. Viva Princesa Isabel ou viva a 13 de maio. E, 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 Sanharó, E, E, Sanharó, E, E, Sanharó, E, E, Sanharó. Menina, tome cuidado, essa abelha é de amargar. Ela te morde nas costas, onde não dá pra coçar. E, E, Sanharó, E, E, Sanharó, E, E, Sanharó, E, Sanharó. Sanharó, Sanharó, já me mordeu, menina vou te contar. Três noites dormi de bruxo e sem poder me sentar. E, E, Sanharó, E, E, Sanharó, E, Sanharó, E, Sanharó, E, Sanharó. E, E, Sanharó, E, Sanharó, E, Sanharó, E, Sanharó, Morde no pé, Sanharó, Morde no joelho, Sanharó, Se ela sobe eu não sei, Sanharó, E, E, Sanharó, E, Sanharó. Seu Zé, Paraíba, seu Zé das crianças, foi pro Paraná, cheio de esperança. Levaram a mulher e seis barrigudinhos, Pedro, Joca e Mané, Sivirino, Zé, Fitoim. No norte do Paraná, todo o serviço enfrentou, batendo enxada no chão, mostrou que tinha valor. Dois anos de bom trabalho, até cavalo contou. A menina da Crescia, robusta e muito animada, a mulher sempre dizia, ninguém tá com pança enxada, tudo igualzinha sulista, de bochechinha rosada. O nordestino é pesado, é do ofício o caçaco, e como diz o ditado, corda só quebra no fraco. Deus, quando dá a farinha, o diabo vem, rasga o saco. Aquele fogo maldito, que o Paraná quase engole, José brigava com ele, acompanhado da prole. Vós, missa, fique sabendo, que José nunca foi mole. Depois do fogo vencido, José voltou pro ranchinho, foi conferir os meninos, tava faltando o toinho. Voltou em cima do rastro, gritando pelo caminho. Cadê Tô-lheu? 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 da tarde Passarinho bem soubesse quanto dói uma saudade não cantava em meu terreiro a seis horinha da tarde Chô, chô passarinho show, show show, passarinho show Se outra morena me pedir um beijo eu não dou Se outra morena me pedir um beijo eu não dou Vai sentar na lineira passarinho Cante um baião ritmado e diga sim Beleza, eu vim te buscar Beleza, eu vou te levar Beleza, eu vim te buscar Beleza, eu vou te levar Passarinho bem soubesse Quanto dói uma saudade Não cantava em meu terreiro As seis horinha da tarde Passarinho Chô, chô, passarinho show Chô, chô, passarinho show Chô, chô, passarinho show Se outra morena me pedir um beijo eu não dou Se outra morena me pedir um beijo eu não dou Vai sentar na lineira passarinho Cante um baião ritmado e diga sim Beleza, eu vim te buscar Beleza, eu vou te lavar Beleza, eu vim te buscar Beleza, eu vou te lavar Beleza, eu vim te buscar Peguei o trem Teresina Pra São Luís do Maranhão Atravessei O Parnaíba Ai, ai, que dor No coração E o trem danou-se Naquelas brenhas Soltando brasa Comendo lenha Comendo lenha E soltando brasa Tanto queima Como atrasa Tanto queima Como atrasa Bom dia, Caxias Terra morena De Gonçalves Dias Donazinha Avisa pro seu dar Que eu tô muito vexado Dessa vez não vou ficar E o trem danou-se Naquelas brenhas Soltando brasa Comendo lenha Comendo lenha E soltando brasa Tanto queima Como atrasa Tanto queima Como atrasa Boa tarde, Codó Do folclore Comendo brasa Alô Alô Corota Os cearenses Acabam de chegar Meus irmãos Uma safra Bem feliz Vocês vão para Pedreiras Que eu vou Pra São Luís Que o trem danou-se Ai, 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 ai Que dor no coração E o trem danou-se Naquelas brenhas Soltando brasa Soltando brasa Comendo lenha Comendo lenha E soltando brasa Acabamos de ouvir Irene Portela em quatro faixas do álbum Rumo Norte, lançado pela Discos Marcos Pereira em 1979. A primeira do bloco foi Senharó de João do Vale e Luiz Guimarães, depois ouvimos Fogo no Paraná de João do Vale e Helena Gonzaga, Passarinho de João do Vale e, por fim, de São Luís a Teresina de João do Vale e Helena Gonzaga. Este é o programa Servo Origens, que chega a seu quarto bloco trazendo o maestro Duda e sua orquestra em quatro lindos frevos. O primeiro, Relembrando o Norte, de Severino Araújo, depois Esquenta a Mulher, de Nelson Ferreira, Lágrimas de Folião, de Levino Ferreira e, por fim, Frevo Sanfonado, de Glorinha Gadelha e Sivuca. Com vocês o maestro Duda e sua orquestra aqui no programa Acervo Origens. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Acabamos de ouvir o maestro Duda e sua orquestra tocando o frevo sanfonado de Glorinha Gadelha e Sivuca. Antes, Lágrimas de Folião de Levino Ferreira, Esquenta a Muié de Nelson Ferreira, e a primeira do bloco foi Relembrando o Norte de Severino Araújo. Chegamos ao último bloco do programa Acerro Origens, prestando uma homenagem a uma das maiores cantoras da música nordestina, Inês Caetano de Oliveira, mais conhecida como Marinês, e que se estivesse viva faria 85 anos no último dia 16 de novembro. Vejam bem, né? Era para estar com a gente ainda, aos 85 anos de idade, a grande e saudosa Marinês. Um bloco com quatro músicas realmente é muito pouco para a obra de Marinês, mas vamos aqui fazer um pequeno recorte desta gigantesca obra. A primeira do bloco se chama Meu Sacrifício, de Antônio Barros e Silveira Júnior, e está gravada no LP de 1961, O Nordeste e Seu Ritmo. Depois, Segredos do Sertanejo, de João do Vale e José Cândido, que faz parte do primeiro LP de Marinês, Aquarela Nordestina, de 1959. Em seguida, do LP de 1973, Só para Machucar, ouviremos Só para Machucar, de Onildo Almeida e Zanoni Vieira. Por fim, do LP de 1977, Balaiando, Bendito Seja, de Autoria de Alba, esta já numa fase bem peculiar da carreira de Marinês. Com vocês, Marinês, encerrando o programa Acervo Origens de hoje. Mandei buscar a família, Gastei dinheiro sem poder, Trabalhador hoje em dia, Muito má ganha pra comer. Sacrifício danado, Fiz pra viver a vida em paz, Depois de tanto trabalho, A família quer voltar pra trás. Depois de tanto trabalho, A família quer voltar pra trás. Mandei buscar a família, Gastei dinheiro sem poder, Trabalhador hoje em dia, Muito má ganha pra comer. Sacrifício danado, Fiz pra viver a vida em paz, Depois de tanto trabalho, A família quer voltar pra trás. Já imaginou que situação, Quando eu voltar para o meu sertão, Todo mundo, onde eu morar, Vai fazer uma mangação. Vai dizer que eu sou carioca, Que eu não sei mais plantar feijão. Mas eu digo, Quando fui pro rio, Levei o norte no meu coração. Mas eu digo, Quando fui pro rio, Levei o norte no meu coração. Mandei buscar a família, Gastei dinheiro sem poder, Trabalhador hoje em dia, Muito má ganha pra comer. Sacrifício danado, Fiz pra viver a vida em paz, Depois de tanto trabalho, A família quer voltar pra trás. Depois de tanto trabalho, A família quer voltar pra trás. Já imaginou que situação, Quando eu voltar para o meu sertão, Todo mundo, onde eu morar, Vai fazer uma mangação. Vai dizer que eu sou carioca, Que eu não sei mais plantar feijão. Mas eu digo, Quando fui pro rio, Levei o norte no meu coração. Mas eu digo, Quando fui pro rio, Levei o norte no meu coração. Mandei buscar a família, Gastei dinheiro sem poder, Trabalhador hoje em dia, Muito má ganha pra comer. Um sacrifício danado, Fiz pra viver a vida em paz, Depois de tanto trabalho, A família quer voltar pra trás. Depois de tanto trabalho, A família quer voltar pra trás. Depois de tanto trabalho, A família quer voltar pra trás. Mandei buscar a família. Mandei buscar a família, A família quer voltar pra trás. Mandei buscar a família, A família quer voltar pra trás. Mandei buscar a família, A família quer voltar pra trás. O outro que lá aprendeu ler Mas tem um incapaz de fazer tudo Seu moço antecipa o que vai acontecer Catingueira, fulora, vai chover Andorinha voou, vai ter verão Gavião se canta, é espiada Vai haver boa safra no sertão O lugar não canta fora de hora É alguém dando fora, pode crer A correntinha tá perto de casa É arboré, alguém que vai morrer São segredos que o sertão é justado E não teve o prazer de aprender Lá no sertão quase ninguém tem estudo O outro que lá aprendeu ler Mas tem um incapaz de fazer tudo Seu moço antecipa o que vai acontecer Catingueira, fulora, vai chover Andorinha voou, vai ter verão Gavião se canta, é espiada Vai haver boa safra no sertão E o galo canta fora de hora É alguém dando fora, pode crer A correntinha tá perto de casa É arboré, alguém que vai morrer São segredos que o sertanejo sabe Não teve o prazer de aprender São esses segredos do sertanejo E você briga pra me ver sozinha Procura intriga pra mim se afastar Eu vou me vingar e só pra machucar Eu vou botar outro no seu lugar Eu vou me vingar e só pra machucar Eu vou botar outro no seu lugar Eu desconfie que você tem outra mulher Fique sabendo que eu só quero quem me quer Eu vou me vingar e só pra machucar Eu vou botar outro no seu lugar Abandonada eu não fico a vida inteira Fique sabendo que eu só quero quem me queira Eu vou me vingar e só pra machucar Eu vou botar outro no seu lugar Eu vou me vingar e só pra machucar Eu vou botar outro no seu lugar Se você briga pra me ver sozinha Procura intriga pra mim se afastar Eu vou me vingar e só pra machucar Eu vou botar outro no seu lugar Eu vou me vingar e só pra machucar Eu vou botar outro no seu lugar Eu desconfie que você tem outra mulher Fique sabendo que eu só quero quem me quer Eu vou me vingar e só pra machucar Eu vou me vingar e só pra machucar Eu vou me vingar e só pra machucar Eu vou botar outro no seu lugar Abandonada eu não fico a vida inteira Você bem sabe que não falta quem me queira Eu vou me vingar e só pra machucar Eu vou botar outro no seu lugar Eu vou me vingar e só pra machucar Eu vou botar outro no seu lugar Bendito seja o altar da minha vida Onde as imagens que criei perante Deus Quando a saudade for por minha preferida Não há remorsos a cruzar os passeus Se sobre o dorso da esperança caminhei E na garganta deste mundo me perdi Mais um pouquinho que com luta segurei Com os menores do que eu destruí Somos peço juventude forte e brava Tem a mão a quem precisa sua mão Para quando debruçar sobre a velhice O remorso não ferir seu coração Para quando debruçar sobre a velhice O remorso não ferir seu coração Bendito seja o altar da minha vida Bendito seja o altar da minha vida Com que as imagens que criei perante Deus Quando a saudade for por minha preferida Não há remorso não ferida Não há remorso a cruzar os passos meus Se sobre o dorso da esperança caminhei E na garganta deste mundo me perdi Mais um pouquinho que com luta segurei Com os menores do que eu destruí Somos peço juventude forte e brava Tem a mão a quem precisa sua mão Para quando debruçar sobre a velhice O remorso não ferir seu coração Para quando debruçar sobre a velhice O remorso não ferir seu coração Para quando debruçar sobre a velhice Realmente essa música retrata um momento bem diferente na carreira de Marinês em que ela buscava novos caminhos musicais Acabamos de ouvir Bendito seja de Alba Antes só para machucar De Onildo Almeida e Zanoni Vieira Segredos do sertanejo de João do Vale e José Cândido E a primeira do bloco foi Meu sacrifício de Antônio Barros e Silveira Júnior Todas elas na inesquecível voz de Marinês Que se estivesse viva estaria completando 85 anos neste ano de 2020 E assim encerramos mais um programa Acervo Origens Convidando a todos para visitarem www.acervoorigens.com Onde você pode ouvir este e todos os outros programas Que já foram ao ar aqui na Rádio Nacional FM Brasília Desde agosto de 2010 E poderão também vasculhar parte de nosso acervo de vinis Que vem sendo gradativamente digitalizado E disponibilizado gratuitamente para download na aba LP Curtam também as redes sociais do Acervo Origens Temos uma página no Facebook Um perfil no Instagram E um canal valiosíssimo no YouTube O Acervo Origens conta com o apoio cultural De duas lojas que detêm os maiores acervos De música brasileira aqui em Brasília O Sebo Musical Center Que fica na 215 Norte E a Descambo que fica no Conique Eu sou o Cacai Nunes Responsável pela pesquisa, produção e apresentação Do programa Acervo Origens E sou sempre muito grato pela audiência de todos vocês Um grande abraço Até semana que vem Tchau Você ouviu Acervo Origens